A Secretaria de Segurança Pública divulgou o balanço dos indicadores de criminalidade do Rio Grande do Sul. De 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, foram 1.208 homicídios dolosos. Em relação ao mesmo período do ano passado, uma redução de 24,5%. De janeiro a junho, ocorreram 47 latrocínios, 65 mil furtos, 36 mil roubos no geral e mais de 8 mil roubos de veículos. De acordo com o Secretário de Segurança, os números podem aumentar se os 17 presos enviados para presídios federais voltarem ao Estado, uma vez que o pedido do Ministério Público para que esses criminosos permaneçam nas prisões de segurança máxima não foi aceito pela Justiça. Se voltarem, eles vão tentar rearticular e obviamente isso pode ter consequências no mundo do crime. Nós vamos recorrer na expectativa de que o Tribunal modifique essa decisão. A Suzana participa do projeto Panificação Partilhar há dois anos. A proposta é gerar uma renda extra para mulheres atendidas na ONG Amor. Hoje, o principal ganho dela é o valor arrecadado com o projeto. Do que a gente produz é inteiramente para nós, dividido entre nós a renda. A gente tira os gastos que a gente produz, do que a gente vai produzir e o restante a gente divide os lucros. Fazer o bem faz bem. Frases de efeito como esta despertam o desejo em ser solidário e ajudar os que precisam. Às vezes a gente precisa sempre querer ajudar o próximo. Então nada melhor do que trazer o pessoal da ONG Amor para vir aqui olhar como é que a gente faz para eles terem uma noção de como é que realmente uma pizzaria funciona. Aqui elas aprimoram as receitas tradicionais, como calabresa, quatro queijos e doces. A Jussana está atuando na área da culinária há apenas cinco meses. Agora ela vai voltar para a ONG com novas experiências e sabendo montar novos recheios, como este de chocolate que, por sinal, é de dar água na boca. É bom, é muito importante. A gente aprende bastante coisa para fazer, né? Pizzas, a gente faz bastante coisa boa. Pizzas, a gente faz bastante coisa boa.